Pisa para a filha, a maoleta que o chocou se vive Sega pelo caminho, a vagar ativa O caralho é o que vai ser para a filha O caralho é o que vai ser para a filha O caralho é o que vai ser para a filha Pisa para a filha, a maoleta que o chocou se vive O caralho é o que vai ser para a filha Amém. 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 Está A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos lá, vamos lá, vamos lá Música N furniture Nards Música NDS Música N zombamos Música Nzieć Música Música N stere em poder Música Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL